Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidirá sobre validade de súmula na fixação de honorários de ações previdenciárias. A primeira sessão do STJ afetou quatro recursos especiais para julgar sobre o rito dos recursos repetitivos acerca da incidência ou não da súmula 111 do STJ ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento após a vigência do CPC 2015, artigo 85, no que tange a fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias. Para o relator dos recursos, ministro Sérgio Cuquina, a questão é relevante sob os aspectos jurídico, social e econômico e tem grande potencial de repetição. O magistrado explicou que a questão em análise trata sobre o artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2, do CPC de 2015, segundo o qual, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual da verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Em contexto que está a revelar a existência de controvérsia jurídica, multitudinária e contemporânea, ainda não submetida ao rito dos recursos repetitivos. O colegiado determinou a suspensão da tramitação de todos os recursos especiais ou agravos em recurso especial interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Ao afetar um processo, os ministros facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros, gerando economia de tempo e segurança jurídica.